A Operação Lava Jato da Polícia Federal, que investiga desvios na Petrobras, tem agravado a crise econômica e afetado a vida dos trabalhadores. Veja o porquê no comentário do economista Guilherme Mello. Alguns estudos têm estimado que o impacto da Lava Jato pode chegar até 1,5% do PIB, ou seja, o PIB retraiu 1,5% em decorrência das investigações e, na verdade, da publicidade dada para a Operação Lava Jato. Como ela tem sido uma operação muito baseada em delações e delações consecutivas, ela tem afetado uma série de empresas e ainda não há uma certeza, uma clareza acerca de quem realmente é culpado, quem realmente se envolveu nos casos de corrupção e quem é inocente. Essa retração pode ser compensada por uma série de outras medidas que o governo vem tentando tomar. A primeira delas é o pacote de logística, que o governo anunciou, com uma série de obras e concessões públicas, tanto para portos, aeroportos, ferrovias, rodovias. Por que esses projetos são importantes? Porque eles reativam um setor que está sendo diretamente atingido pela Operação Lava Jato, que é o setor da construção civil e infraestrutura. Na realidade, o impacto é direto nas empresas, mas ele atinge indiretamente os trabalhadores. Exatamente por atingir as empresas e fazer com que elas seduzam seus investimentos, seduzam seus gastos, em alguns casos até entrem em recuperação judicial, como o caso do OAS, os trabalhadores também são atingidos. Como nós sabemos, muitos dos executivos já se encontram na cadeia e devem permanecer por lá por algum tempo. Portanto, os proprietários executivos dessa empresa não têm mais condições de permanecer no seu comando, exigindo uma troca no comando da empresa. A troca seria realizada através de lançamento de ações ou troca do comando acionário da empresa, permitindo que novos grupos, de preferência grupos nacionais, comprem a empresa e articulem uma nova rede de comando para o setor de infraestrutura no Brasil.